O que é a aviação? O que é a aviação? O que acontece? Nós pilotos de linha aérea, pilotos de helicóptero, pilotos de aviação geral, a gente sofre um tempo todo há anos com essa questão do perigo. O que acontece? Isso é algo que a gente tem sofrido há muitos anos e que nunca tivemos um resultado efetivo nessa questão. Porque, para falar português bem claro, ninguém quer assumir um filho. Ninguém quer salvar essa criança. Um joga para o outro, um joga para o outro, um não vai ser amigo, é sério, 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 é sério. Não importa, todo mundo vai jogando e ninguém assume. Nós já falamos bastante disso e eu disse que eu me repito muito nessa questão. A gente tem que confiar de todo mundo, contra todo mundo, vamos resolver a questão. Foi quando teve esse dia fatídico, que foi muito bem divulgado pelo Tráfico Aéreo, nesse site do Tráfico Aéreo, foi 18 de fevereiro, teve uma quase colisão, uma quase tragédia com um aeronave de grande porte. E nós, ABRAPAC, aviadores, tivemos uma sensação terrível de frustração, de até onde vai isso? Como que a gente vai fazer? Quando isso vai ser resolvido? Essa foi a sensação, foi realmente um sentimento terrível que sentimos. E até com um pouco de emoção, a gente resolveu por soltar uma carta aberta. E foi uma carta de cunho bastante ríspido, a gente usou palavras duras, a gente direcionou essa carta às autoridades, porém a toda a sociedade brasileira, para que conheçam o fato, mostrando que se nada fosse feito, a tragédia, a lei irá acontecer, com certeza. E que alguém tem que assumir essa responsabilidade dos meus escultores. Muito bem, talvez pelo tom duro da carta, ela teve uma grande evolução, uma grande comoção em toda a mídia. Essa carta, inclusive, está disponível no nosso site, teve muita divulgação, todos os canais de televisão, o fornal, rádios, etc. Porém, efetivamente, o que nós tivemos ao dia seguinte desse barulho todo que fizemos, nós recebemos uma ligação lá para a parte do agente do portal Sardini, com solicitação de um agendamento de uma reunião. Aliás, esse foi o único contato proveniente de uma autoridade, para deixar bem claro aqui. A mídia nos apoiou, mas autoridades, a polícia ambiental que fez o contato conosco. Muito bem, agendamos a data com o Zéu, o Metacílio, o Paulão, a gente achou que ia ser preso nesse dia, inclusive, foi uma carta dura demais. Nós vamos com o marcado lá no orto florestal, dentro da polícia ambiental. A gente já se despediu dos amigos, das famílias. A marca de cigarro que gosta. É, já pedimos a marca de cigarro adequada. Muito bem, fomos extremamente bem recebidos ali pela polícia ambiental do coronel Sardini. E desse jeito bastante objetivo, que o coronel, o tempo que vocês já perceberam, ele logo que nos recebeu, ele nos perguntou como que eu posso ajudá-los. Foi direto ao ponto. A gente entendeu a questão, a polícia ambiental quer saber como pode lhe ajudar. E o coronel Sardini acabou de comentar que ele passou por outras áreas da polícia e acabou chegando em uma parte mais efetiva, agora, na polícia ambiental. E eu gosto, tem uma frase que eu gosto muito, um ditado, na verdade, que diz assim, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu acho que, nada é por acaso, como o Beto sempre diz, eu acho que o fato do coronel Sardini ter assumido o comando da polícia ambiental do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo que nós nos frustramos e tomamos uma atitude mais drástica, tudo culmina para alguma coisa. Muito bem. A partir daí, iniciou-se uma amizade. O coronel Sardini já faz parte da família Abrapá, que já há um tempo, já no começo desse ano, já fizemos trocas de informações diversas, já fomos até a polícia ambiental. A polícia ambiental já veio até Abrapá, que estamos aqui reunidos novamente. já se torna um relacionamento muito amistoso e construtivo. E, com isso, nós estamos vendo os números. O coronel acabou nos apresentando aqui. São números que mostram que nós, aviadores, podemos dizer que é nítida, eu quero até passar isso com um feedback de agradecimento positivo, é nítida a redução do pericolador. Tem dias que são mais problemáticos, a gente sabe disso, a gente está longe, infelizmente, da solução do problema. Por quê? Não basta os aviadores gritar e a polícia ambiental nos ajudar. Precisa da sociedade como um todo participar, precisa de um agravamento das pães. Ou seja, tem uma série de coisas que nós, todos, temos que entender que o filho é nosso. O filho não é da polícia ambiental, o filho não é da Abrapá. O filho é nosso. Nós temos que assumir e correr atrás dessas mudanças. Por quê? Porque um aeronave colidito em balão, não é um aeronave caindo, um acidente aeronáutico, é uma tragédia para o país. Nós estamos realmente cuidando do nosso país. Isso tem dimensões enormes. Muito bem. Por essa proatividade do coronel Sardine, que deve ser levada como um exemplo para a sociedade de como se faz as coisas, como se toma a iniciativa, com coragem, com ação, com a atitude, todos os setores devem fazer isso, se unir. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? E não dizer, esse problema não é meu, que é normalmente a resposta que a gente sempre teve. O problema não é meu, o problema é do outro. O que a Polícia Ambiental fez, especialmente na pessoa do seu comandante, que é o coronel Sardine. Ele assumiu a responsabilidade disso, o que podemos fazer. E fez. Daí o resultado. Não sou eu que estou falando. Dessa maneira, eu gostaria de agradecê-lo demais, coronel, em nome da Polícia Ambiental, em nome dos aviadores como um todo, não só da ABRAPAC, da sociedade brasileira como um todo, pela sua atitude e pelos serviços prestados aí para a aviação brasileira. E nós, com muito orgulho, estamos concedendo o primeiro prêmio ABRAPAC ao coronel Alberto Maltz de Estadil. Muito obrigado, coronel Alberto, por favor. Bom, para mim foi uma surpresa extremamente agradável, que me faz motivar a continuar na caminhada que a gente vem praticando. E eu sou assim, eu sou coronel, mas sou soldado de aula. Então, soldado da sociedade paulista, em defesa dos interesses da nossa nação. A gente sabe exatamente o que você falou, da dimensão do perigo aéreo, que significa. E nesse sentido, não há como não interpretar o pedido de socorro que vocês fizeram naquele dia. Eu interpretei exatamente o teor da carta, não nas palavras, mas muito mais nos sentimentos que ali estavam grafados. E, o que eu falei, se não fosse a gente fazer, eu tenho certeza, e tenho certeza que não estou trazendo de forma orgulhosa a responsabilidade. Eu estou falando que ninguém iria fazer. Ninguém, por quê? Não porque as pessoas, às vezes, não querem. Porque as pessoas, às vezes, não conseguem fazer. Então, eu utilizei essa parte realmente do gancho, da possibilidade do atendimento ambiental, para extrapolar um pouco e atender os anseios. Fico muito agradecido. Realmente, me pegou de surpresa. Eu achei que eu ia ganhar um aviãozinho aqui, né, com a gente vai fazer. Mas é uma grande satisfação a gente poder, aqui, em nome da Polícia Militar, e dedico, aqui eu estou com alguns sociais do 1º Batalhão, o Major Davi, que é o subcomandante do batalhão, que é um dos tratores ali que trabalham dia a dia para a gente poder realmente conseguir esses resultados positivos. Em nome do Major Davi, eu ofereço a todo o efetivo do 1º Batalhão, que praticamente, como vocês viram, a dimensão é onde, principalmente, eixo aqui, Congonhas, Guarulhos, Viracopos, onde o problema se torna mais efetivo na questão do risco aéreo. Então, muito obrigado a vocês, da Abrapac. Certamente, contem conosco como leais companheiros aí no combate ao risco baloeiro. Muito obrigado. Obrigado.